Os animais são muito bonitos, pelas mais diversas características, mas não podemos negar que alguns são realmente mais bonitos que outros. E este é o caso deste cavalo, que encanta pelo seu incrível porte. Seu nome é Frederico Grande, um friseão que é considerado como o cavalo mais bonito do mundo. E não precisamos de muito para ver que o título é merecido. Este cavalo de 15 anos, tem um galopar simplesmente perfeito, que combinado com sua bela, resulta em um espetáculo sem igual. Ele é parte da criação Pinnacle Frensions, do Arkansas, nos Estados Unidos. Chegou aos 6 anos trazido da Holanda, e desde pequenos sabiam que ele seria incrivelmente lindo. A encarregada do lugar, está também apaixonada pelo animal. Ela adora tirar fotos com ele, Frederico inclusive esteve presente em diversas fotos de casamento dela. E não somente ele é charmoso, mas também é muito gentil e amável com as pessoas, quem assegura que eles tenham criado um vínculo muito especial. Faz pouco tempo que nasceu o primeiro filho de Frederico. E também desde os seus primeiros momentos mostrou parte do incrível porte que herdou de seu pai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho